Olá, segundo ano. Então, meus amores, vamos lá. A gente hoje vai dar continuidade, né, aos nossos encontros, às nossas aulas, às nossas conversas, né, sobre um pouquinho de nós, um pouquinho das pessoas que convivem, né, com a gente. Então, hoje o nosso tema é identidade, de diferenças, respeito e convivência. Quem ainda não me conhece, né, e ainda não teve a oportunidade de acompanhar aí as aulas desde o início, então eu sou a Prota Iná, professora multiplicadora do segundo ano e vou ficar aqui com vocês, né, vou acompanhar vocês aí para a gente conversar mais um pouquinho, né, sobre nós, sobre a forma que nós convivemos com as pessoas e nós já vimos nos encontros anteriores, que nós somos, né, pessoas diferentes umas das outras. Então, ser diferente não significa dizer somente que a cor de pele é diferente, que o cabelo é diferente, que a altura é diferente. Não. Ainda que nós tenhamos características físicas, né, até mesmo as pessoas da família que nós costumamos ter características físicas parecidas, né, até mesmo em relação a essas pessoas, nós somos diferentes. E por que nós somos diferentes, Pró? Porque nós pensamos muitas vezes de maneiras diferentes, né, nós reagimos de maneiras diferentes. Claro que nós somos iguais com relação aos direitos e deveres aos sentimentos, né, mas nós temos também as diferenças, né, a forma como eu vou resolver determinado problema, a forma como eu vou compreender a fala de outra pessoa. Então, essas, né, são as diferenças que nós encontramos ao longo da nossa vida. E como é, Pró? Se nós somos pessoas diferentes, como é que eu posso ter uma boa convivência, né, com as pessoas, respeitando essas pessoas, como é que eu posso ter uma boa convivência? Então, nós vamos falar mais um pouquinho sobre essas questões na aula de hoje, tá bom? Então, vamos lá. E pra começar, eu trouxe pra vocês uma historinha, né, em quadrinhos, que ela é muito conhecida e com esses personagens que também são bastante conhecidos, que é a turma da Mônica. E essa história é sobre a relação de amizade aí de Cascão e Cebolinha, tá? Então, quem já conhece a turma da Mônica sabe que Cascão e Cebolinha são amigos inseparáveis, né? Cebolinha inventa aí vários planos infalíveis, principalmente aí pra aborrecer Mônica. E Cascão sempre tá ali, né, ajudando o Cebolinha nos planos infalíveis dele, que no final nenhum dá certo, né? Só é mesmo pra deixar a Mônica aborrecida. Mas, se a gente for olhar, será, né, que eles são tão amigos assim? E será que eles pensam em tudo? eles pensam igualzinho? Ou será que eles têm diferença? Será que pra gente se dá bem, né, conviver bem com as pessoas? A gente precisa ser bem, pensar igual, ser igual a ela? Ou não? Dá pra gente conviver bem, sendo diferente. E aí, será que eles são iguais em tudo? Vamos ver? Então, vamos lá. Cascão e Cebolinha em Amizade. Bora lá? Esse é o Cascão. Esse é o Cebolinha. Dois amigos inseparáveis. Numa amizade que se estende há muito tempo. Desde que eram pequenininhos. Amigos sabem quando serão amigos. Pois compartilham momentos, dão força, estão sempre lado a lado. Nas conquistas, nas derrotas. Nas horas boas e nas difíceis. A amizade nem sempre é pensar do mesmo jeito, mas abrir mão de vez em quando. Amizade é como ter um irmão que não mora na mesma casa e compartilham segredos, emoções. É compreensão, é diversão, é contar com alguém sempre que precisar. É ter algo em comum, é ter algo em comum, é saber que se tem mais em comum do que se imagina. É sentir saudade, é sentir saudade, é sentir saudade, é querer dar um tempo, é dar preferência, é bater um ciúminho. Então, amizade que não é amor de amor de Deus. Amizade que é amizade nunca acaba. Mesmo que a gente cresça. E apareçam outras pessoas no nosso caminho. Porque amizade não se explica. Ela simplesmente existe. E aí, vocês já conheciam essa história da Turma da Mônica e dos quadrinhos da Turma da Mônica, de Cebolinha e Cascão. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre essa relação de amizade entre essas duas crianças aí, né? Que são personagens da Turma da Mônica. Então, para começar, a gente já pode falar das diferenças que eles têm, que a gente já sabe. Então, a gente sabe que a Turma da Mônica, a gente viu lá na aula de criatividade, né? Com o tema Eu Sou Criativo, que Maurício de Souza é considerado uma das pessoas mais criativas aí por ter criado esse quadrinho da Turma da Mônica. E por que, Pró? Por ter criado esses personagens. Porque ele trouxe esses personagens que representam crianças, né? Embora a gente também tenha a versão baby da Turma da Mônica, a gente também tem a versão teen, né? Que é a versão adolescente da Turma da Mônica. Mas o interessante da Turma da Mônica é que ele já traz aí vários personagens que têm essas características que são diferentes. Então, e traz também características de, realmente, da vida da gente. Então, por exemplo, o Cebolinha é um personagem que tem um problema de dicção, né? Então, o que é isso, Pró? É uma questão na fala. Já observaram que ele fala trocando aí, né? O Rê pelo Lê. Então, ele tem essa dificuldade na fala. E isso é algo que acontece, realmente, com algumas pessoas, tá? Cascão é um personagem que tem aí uma dificuldade em fazer a sua higiene, né? Ele tem dificuldade de lavar as mãos, de tomar banho. Ele é conhecido aí como um personagem que não gosta, né? De fazer a sua higiene. A gente tem Mônica, que é uma personagem que se irrita muito facilmente, né? Ela não aguenta ser provocada. Magali, que tem a dificuldade de saciar ali o seu apetite. Ou seja, ela vê a comida e ela sempre, né? Mesmo que ela não esteja com fome, de verdade, ela vai comer, tá? E aqui, a gente já vê, então, que Cascão e Cebolinha são duas crianças diferentes. No entanto, eles têm aí uma relação de amizade. E na própria história, né? A gente vê aí algumas diferenças também. Vamos ver aqui? Olha lá. Então, como é a relação de Cascão e Cebolinha? O que é que vocês observaram? Será que Cascão e Cebolinha, eles tiveram alguns conflitos? Ou será que eles sempre, né, mantiveram ali uma relação bem pacífica? Será que eles discordavam ali em alguma coisa? O que é que vocês acham? Então, olha lá. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, a gente consegue ver algumas diferenças aqui, ó. Olha lá. A gente tem aqui, por exemplo, essa situação aqui que a Pró tá mostrando pra vocês. Ó, quando ele fala, é não ter nada em comum. Por exemplo, é uma situação de diferença. Ó, Cascão tá aqui com a bola, ele quer brincar aqui, né? Quer jogar bola. E Cebolinha quer jogar dama. Então, isso aqui, por exemplo, é uma das situações aí de diferença, né, entre eles. Ou seja, a diferença do que eles querem naquele momento, do que eles desejam naquele momento. E chega até ao ponto, ó, deles terem um conflito mesmo aqui, tá? Então, na realidade, eles têm sim, né, embora também aqui, ó, lá no início a gente vê eles jogando bola juntos e comemorando juntos, ó, porque Cascão fez o gol. Então, na realidade, eles têm sim, né, situações aqui onde um se chateou com o outro, né, tiveram alguns conflitos. Cebolinha ficou chateado com Cascão, Cascão ficou chateado com Cebolinha. E isso, segundo ano, é normal. Pode acontecer em qualquer relação de amizade. Então, claro que tem momento que eles vão concordar, né, Cascão vai concordar com Cebolinha, e a Cebolinha vai concordar com Cascão, mas tem momentos também, né, que eles não vão concordar um com o outro de jeito nenhum, tá bom? Você acha que os dois personagens são iguais em tudo? E aí, a gente acabou de ver que não, né? Até mesmo ali na hora das brincadeiras, a gente vê algumas diferenças, a gente vê, né, que tem momentos que eles não conseguem ali entrar em um acordo do que é que vão brincar, tá? Então, eles não são iguais em tudo, embora tenha alguns momentos que eles tenham, né, o mesmo desejo de fazer algo, né, parecido, tá bom? Então, se eles têm suas diferenças, como você acha que eles podem ser amigos desde a infância até a vida adulta? Então, a gente viu lá no início da história que eles são amigos, ó, desde bebês, na verdade, ó, olha lá, a mãe do Cebolinha, a mãe do Cascão, ó, eles são amigos desde bebês. Essa é a versão baby da turma da Mônica, né? E como é? Se eles pensam, né, em muitas situações, eles pensam aí de maneiras diferentes, como é que eles conseguem manter essa relação de amizade até nessa fase adulta? Como será? Então, segundo o amo, ali é uma questão, né, de respeito, de sentar, de conversar, pra ter uma boa convivência, né? É claro que nessa fase que eles ainda são crianças, eles ainda estão, ainda tendo essa questão de aprender como é que eu vou, naquela situação mesmo que um queria brincar de bola e o outro queria brincar de dama, né, de sentar, como é que eu vou resolver isso aqui? Como é que eu posso fazer um acordo? Então, enquanto criança, muitas vezes eles ainda estão aprendendo como é que vão fazer isso, mas quando vai crescendo, vai ficando maiorzinho, já consegue sentar, conversar, dialogar. Então, isso, né, faz com que a gente tenha uma boa convivência com as pessoas. Isso também é respeitar a outra pessoa, tá? Lembrando que não é só a outra pessoa que é diferente de você, não. Você também é diferente dela, tá? Bom, para ter uma boa convivência com as pessoas, é necessário, né, respeitar, principalmente, a gente vai ver vários fatores aqui, mas a gente vai primeiro ver algumas regras, né, que nós temos que respeitar em diversos lugares. Então, por exemplo, quem aqui já foi a um hospital, ou seja, tiveram oportunidade, já precisaram ir para um hospital, ou para um atendimento médico, ou de repente para visitar alguém, né? Então, no hospital, por exemplo, a gente tem algumas regras. Uma das principais é fazer silêncio, falar baixo, tá? É claro que as pessoas que estão ali no hospital, elas vão ter situações que elas vão precisar conversar, pedir informação, ir até a recepção, e aí, claro, que para ter essa comunicação, a gente precisa falar. Mas a gente não pode fazer um barulho, né, num hospital, por quê, pró? Porque ali tem pessoas doentes que estão se recuperando, tá? De repente, estão se recuperando de uma cirurgia, estão se recuperando de um procedimento que fizeram, e que precisam, né, estar ali em silêncio para conseguir ter essa recuperação, tá bom? Então, essa é uma das regras aí, por exemplo, do hospital, tá? Mas não é só no hospital que a gente respeita as regras, a gente vai respeitar as regras em diversos lugares, tá? Bom, mas o que são as regras, pró? Quando fala de regras, às vezes, pró, eu vejo a minha professora da sala falando, né, que a gente tem que respeitar as regras da escola, que a gente tem que respeitar os próprios combinados também em sala de aula, mas o que são regras, pró? De fato. Então, as regras, né, são as normas, né, que a gente precisa seguir, né, relacionadas àquele ambiente, para a gente ter uma convivência com a pessoa, como a Pró falou, com relação aí ao exemplo do hospital, é uma regra daquele hospital, a gente precisa seguir, tá? Senão, a gente não vai poder ficar no hospital. A gente pode entrar com a caixa de som dentro de um hospital, ali não é ambiente para barulho, tá? Inclusive, o hospital, por exemplo, as pessoas que estão ali precisam tanto, né, descansar para se recuperar, que até mesmo os motoristas que passam, né, perto do hospital, é proibido buziná-lo em área hospitalar, não sei que seja uma situação de muita emergência, tá? Inclusive, as próprias festas, né, Por exemplo, carnaval, micareta, né, embora a gente não esteja tendo, né, as festas por conta da Covid, mas as festas, os circuitos, né, são pensados para não incomodar aí as áreas hospitalares, porque entende-se que é uma regra do hospital que não pode ter barulho, tá? Nem interno e nem externo. Onde costumamos seguir regras? A PRO deu um exemplo aqui, né, do hospital, mas a gente segue regras em outros lugares. Então, por exemplo, na escola, em casa, né, o primeiro lugar onde nós seguimos regras é na nossa casa, tá? E em diversos lugares. Então, por exemplo, se você chegar aí na igreja, né, nos grupos sociais, onde vocês fazem parte, no futebol, na capoeira, né, eu sei que tem aluno que faz capoeira, que faz dança, então, todos os grupos têm regras, né, horário de chegar, horário de sair, né, o horário ali da pausa para fazer um lanche, para beber uma água, né, o momento que pode conversar com coleguinha, o momento que tem que estar concentrado na atividade, que não pode conversar com coleguinha. Então, todos os lugares que nós frequentamos, nós encontramos regras, tá bom? As regras que você segue em casa e na escola são as mesmas? Então, eu sigo regras na minha casa, eu sigo regras na escola. Será que são as mesmas? Ou será que são regras diferentes? Ou será que tem regras, né, que são parecidas, mas também tem regras que são diferentes? E aí? Então, tem regras aí que são parecidas, né, e também tem regras que são diferentes. Então, por exemplo, na escola, a gente tem um horário ali, né, que a gente diz tudo, então, que a gente precisa, que a gente sabe, né, que tem que estar na escola, que a gente vai entrar, né, e que a gente vai sair. Na nossa casa, geralmente, a gente não tem essa regra de entrada, horário, né, de entrada e saída, até porque vocês são crianças menores que andam acompanhadas pelos pais. Mas a gente tem também, né, regras que são parecidas, né, tipo, do tipo, hora de você estudar, porque em casa a gente também estuda, a hora de comer. Na escola não tem a hora do lanche? A hora da gente fazer a refeição. Então, lá na escola, a gente tem o horário do lanche. Na nossa casa, geralmente, também, né, a gente tem o horário que a mamãe dá o lanche ali pra gente. Então, são algumas regras aí que são parecidas e a gente também tem regras diferentes, tá? Isso vai depender também de como, das regras criadas pela família, das regras criadas aí pela escola, das regras criadas pelos outros grupos sociais que nós fazemos parte, tá bom? E agora a gente vai ver algumas regras que nós seguimos em casa. Esse segundo ano são alguns exemplos. Claro que existem outras regras, até porque, como a Pró falou, depende muito também do modo de viver da família, né, de como a família vai estabelecer essas regras. Enfim, então, essas são algumas, podem existir outras, tá? E aí, a gente vai ver quais são as regras que nós seguimos, né, na nossa casa. De repente, na sua casa, não segue todas essas, mas segue alguma, tá bom? Então, ó, exemplo, realizar as refeições sentados à mesa. Então, é uma das famílias, né, que tem essa regra. Por quê, Pró? Porque é um momento, né, esse momento que a família tá ali, todos sentados à mesa, realizando as refeições, é um momento, né, de, que tem ali um contato com as pessoas. Isso porque, geralmente, o papai sai pra trabalhar, trabalha o dia todo, a mamãe também, as crianças vão pra escola, né, muitas vezes, no turno oposto, vão fazer uma outra atividade, ou vai fazer uma aula de reforço, ou vai praticar um esporte, né, então, esses momentos aí da refeição, é o momento que tem pra família ficar ali, né, durante a semana, pra ficar ali a família toda reunida. É por isso que muitas famílias colocam mesmo como regra. As refeições nós vamos fazer juntas, sentados à mesa, tá? organizar os brinquedos, é uma outra regra que a gente segue muito também, principalmente em casa, mas essa regra aqui, por exemplo, segundo ano, a gente também pode seguir na escola, tá? Então, brincou, colocar o brinquedo, ó, no lugarzinho certo, tá? Geralmente, na escola, é assim também. A gente coloca ali os brinquedos, né, as crianças brincam, coletivamente, quem terminou, vamos ajudar ali a guardar os brinquedos, com cuidado pra não perder as peças, tá? colocar a roupa suja no cesto, tá? Então, por exemplo, como é que eu posso fazer isso, pró? Eu cheguei em casa, eu fui pra algum lugar, digamos, fui visitar a vovó, cheguei em casa, agora eu vou tomar um banho, pra tomar o banho, eu vou tirar a roupa que eu estava, e ao invés de deixar ali no chão, fora do lugar, eu já pego a minha roupa e coloco dentro do cesto de roupa suja, assim eu mantenho a minha casa, né, mais organizada, e vai ficar mais fácil pra quem for lavar essa roupa, pegar ali, tá? Então, é uma maneira, uma regra que a gente pode seguir pra facilitar aí, né, a nossa convivência em casa, tá? colocar meu prato na pia, como é que eu faço isso, pró? Não tô falando de lavar o prato, eu sei que são crianças menores, né, o segundo ano são crianças menores, muitas vezes ainda não tem aí essa habilidade, e a gente sabe, né, que geralmente a louça aí é de vidra, de porcelana, tem o risco de quebrar, cortar, tem faca, mas é, terminou de fazer sua refeição, pegar o seu prato e colocar lá dentro da pia, ao invés de deixar, né, o prato ali em cima da mesa, tá? Colocar ali em cima da pia, porque já facilita o trabalho de quem vai lavar essa louça, certo? Essas foram algumas, tá? Regras de convivência em casa, mas a gente pode ter outras regras de convivência, né, em casa. Por exemplo, o horário de acordar, o horário de dormir, principalmente, né, especialmente as crianças que estudam pela manhã, que precisam dormir mais cedo, pra estar descansado aí, tá? Pra, no outro dia de manhã, ir pra escola, o horário que você vai estudar em casa, que você vai fazer as suas atividades de casa, tá? Então, tem mais regras aí. Aqui foram alguns exemplos que a PRO trouxe, tá bom? Agora, a gente vai ver algumas regras, né, da escola, tá? Eu posso permanecer no meu lugar, então, permanecer no lugar, evitar estar levantando desnecessariamente. Isso não quer dizer que não vai levantar, tá? É levantar no momento certo, se não vai, não quer ir ao banheiro, não precisa tirar nenhuma dúvida com o professor, não precisa também ficar todo mundo em pé na sala de aula, tá? Eu posso fazer uma pausa, se estou zangado, se estou zangado, eu vou fazer uma pausa ali, pra eu me acalmar um pouco, beber uma água, e assim eu evito até mesmo um conflito aí. Eu posso ouvir a professora com atenção, olha lá, ouvir quando a PRO, né, está ali explicando alguma coisa. Eu posso ser simpático e educado com os meus colegas. Eu posso cuidar do meu material escolar, então é importante, né, cuidar do seu material, usou o material, já guarda, né, não deixar em cima da carteira, que muitas vezes, né, um coleguinha vai passando ali, se atrapalha, tropeça ali na sua carteira, seu material cai, que você nem vê, aí depois, né, vai dar trabalho pra achar. Caiu, e onde é que está a PRO? Caiu aqui na sala, e agora? Então, se não está mais usando, vamos guardar, vamos colocar principalmente lápis, borracha, é muito comum isso acontecer, né, ficar ali em cima, às vezes o coleguinha não viu, passou, tropeçou ali na sua carteira, pronto, caiu o material, e muitas vezes, quando tem até material parecido na sala, aí sumiu mais de um, né, na hora que caiu ali, aí pra achar, já fica mais complicado. Como é que a gente evita isso? Eu já usei o lápis, já usei a borracha, não vou mais usar, vou colocar aqui na bolsinha, vou colocar na minha mochila, tá? Eu posso levantar a mão quando eu quero falar, olha lá, levantar a mão, né, não precisa gritar, ê, ê, né, a gente pode levantar a mão, pronto, a professora já vai saber e vai deixar você falar, tá? Eu posso esperar pela minha vez, porque muitas vezes a gente fala de levantar a mão, e mais de uma criança levanta a mão, né, então a professora vai estabelecer ali, né, quem vai falar primeiro, quem vai falar depois, tá? E aí a gente aguarda a nossa vez de falar, eu posso fazer todos os meus trabalhos, então a professora passa, né, as atividades, os trabalhos, tanto de classe como de casa, e a gente realizar, eu posso ler sem atrapalhar os meus colegas, olha lá, eu posso andar em fila, silenciosamente, eu posso brincar no recreio, sem magoar os meus colegas, eu posso falar baixinho e participar da aula. E, paralelo a isso, né, a gente precisa também, como a Pró falou, seguir algumas outras regras de convivência, né, em diversos locais, então nos outros grupos, né, que eu faço parte, então, ser gentil com as pessoas, ajudar, né, ser educado, ser grato, então essas são regras de convivência também, né, que a gente pode seguir, pra gente ter uma boa convivência nos mais diversos grupos, tá bom? Então, segundo ano, vocês, né, já seguem algumas dessas regras, já conheciam, ou tem alguma regra que você ainda não conhecia, tá? Qual é a regra que você segue, que eu não falei aqui, tá? Coloca pra mim nos comentários, tá bom? Bom, e a Pró vai deixar aí um desafio pro segundo ano, tá? Então, qual é esse desafio, Pró? Olha lá, agora, liste no seu caderno quais são as regras que você segue na sua casa e outras regras que você gostaria de criar. Então, você vai pegar o seu caderno e você vai fazer uma listagem. Como é que vai ser essa listagem, Pró? Você vai listar quais são as regras que eu sigo aqui na minha casa e se eu pudesse criar mais algumas regras, não precisa ser necessariamente pra sua casa, não. Outras regras, né, que você pense aí. Quais regras eu gostaria de criar? E aí, você vai listar essas regras no seu caderno. Lembrando, segundo ano, lista. Quando a gente fala de listar, é colocar um embaixo do outro, tá bom? A lista tem essa estrutura, tá? Você vai escrever um item debaixo do outro, tá bom? Então, segundo ano, vocês gostaram do nosso encontro de hoje. Então, fiquem ligadinhos, porque na próxima aula, a gente vai falar muito mais, tá? Sobre todas essas questões aí de como conviver bem com as outras pessoas, tá bom? Beijinho e até a próxima aula. Tchau, tchau.